Gente, vem agora uma superapuração que eu divido com a Larissa Rodrigues e o Pedro Wenceslau sobre o destino do Alexandre Ramagem na Comissão Mista de Controle de Atividades de Inteligência do Congresso. O Pedro conversou com o deputado Paulo Alexandre Barbosa, que é o presidente dessa comissão. E ele disse à CNN, ao Bastidores, que vê, abre aspas, conflito de interesse na presença de Alexandre Ramagem no colegiado. Pontua também que o ex-chefe da BIM tem mandato de dois anos e teria que ser afastado da Câmara, mas que isso não é de competência da comissão, claro. Então, portanto, na avaliação do presidente da Câmara dessa comissão, há uma dificuldade de afastamento porque tem mandato previsto para os membros da comissão. São seis membros do Senado e seis da Câmara, que a CCK é formada por seis da Câmara, seis do Senado, com a função de fiscalizar os órgãos de inteligência e a prerrogativa de acessar documentos sigilosos. O próximo presidente será o senador Renan Calheiros, que não tem a prerrogativa de afastar o ex-presidente da BIM. Ramagem foi indicado para o colegiado pelo líder da minoria, o deputado Eduardo Bolsonaro, e participa da investigação sobre o uso político pela BIM, sob a sua gestão, do programa First Smile, de monitoramento de pessoas, adversários políticos do antigo governo. A Polícia Federal apura o suposto uso ilegal desse aparato durante o governo de Jair Bolsonaro, explicando novamente quando Ramagem ainda dirigia a agência. E é aí que o conflito entra. Eu tenho o Pedro Venceslau para a gente dividir bonitinho essa apuração. Vamos todo mundo já em tela, para eu não contar tudo aqui e acabar com o mistério. Ô Pedro, vem para cá. Por quê? A gente estava debatendo esse assunto desde ontem, Pedro Venceslau, aqui no Zap, para entender qual será o destino de Ramagem nessa comissão de inteligência, já que a informação, e isso aparece no relatório da PF remetido ao Supremo Tribunal Federal, que ele se vale da sua condição de membro da Comissão de Inteligência para ter acesso a informações de operações em que ele é investigado. É um contrassenso completo apresentado pela Polícia Federal no relatório do Supremo e que tem intrigado parlamentares e consultores. Eu, Larissa Rodrigues e Pedro Venceslau fomos entender o que acontece nesse caso com o Alexandre Ramagem. Existem muitas dúvidas sobre quem pode tirá-lo da Comissão de Inteligência. Pedro, o que você ouviu do atual presidente? Boa tarde, Tainá, Uribe. Boa tarde a todos. Olha, primeiro que essa é a única comissão... Estou sem o áudio do Pedro, é isso? Oi? Estou sem o meu áudio? Ah, tá. Não estou ouvindo aqui, mas o pessoal está te ouvindo. Segue, Pedro. Estou seguindo aqui, seguindo o baile. Essa é a única comissão do Congresso Nacional que os integrantes têm mandato de dois anos, porque é uma comissão que trabalha com serviços de inteligência. Então, ela faz esse acompanhamento justamente da ABIN, da Polícia Federal e de outros órgãos. E aí, como há um mandato de dois anos, segundo me explicou o Alexandre Barbosa, o presidente da comissão, então, em tese, não poderiam tirar o ramagem desse colegiado, o que cria um constrangimento enorme para o Congresso Nacional e os próprios parlamentares da comissão admitem isso. Como que pode um dos principais alvos da investigação fazer parte de uma comissão que está investigando a própria ABIN? Isso daria uma prerrogativa ao ramagem, por exemplo, de impedir o acesso a informações secretas, rigilosas, da Polícia Federal. Essa indicação do ramagem aconteceu por meio do Eduardo Bolsonaro, que é o líder da minoria. Então, você tem um líder da minoria, o líder da maioria e os demais integrantes da comissão de relações exteriores do Congresso Nacional, da Câmara e também do Senado. Então, no caso das comissões de relações exteriores, há uma eleição dentro do colegiado para escolher esses nomes. As outras indicações são uma prerrogativa apenas do líder. Mesmo sendo uma indicação do líder, não há como tirar o ramagem em tese. Essa foi a resolução que rege essa comissão. Ela é de 2013, que trouxe as regras, segundo me explicou a Larissa. E ela disse que, eventualmente, em casos de conflito, o presidente do colegiado pode dar prevalência à decisão e ter uma interpretação sobre qualquer eventual mudança no que está no regimento. Agora, segundo o Alexandre Barbosa, teria que haver um afastamento do ramagem do cargo de deputado federal, do mandato dele. Foi por isso que a Polícia Federal fez esse pedido ao Alexandre de Moraes, para que ele fosse afastado do cargo de deputado, porque na Polícia Federal já havia essa informação de que o regimento interno da Câmara previa um mandato de dois anos. Então, não adiantaria a Polícia Federal pedir ao Moraes que determinasse o afastamento específico dessa comissão. poderia ser até interpretado como uma invasão de prerrogativa, mais uma invasão de prerrogativa do Supremo Tribunal Federal sobre a Câmara. Tanto é que o Moraes foi cauteloso e, até o momento, deixou o ramagem com o seu mandato. Eu procurei a assessoria de imprensa do Alexandre Ramagem para saber se ele vai, ele próprio, tomar a iniciativa, eventualmente, de renunciar ao cargo dessa comissão, porque não faria o menor sentido ele continuar participando dela. Ela não obtive ainda nenhuma resposta, aparentemente, ele segue. A comissão se reuniu muito pouco. Segundo me explicou também o Paulo Alexandre Barbosa, foram apenas sete reuniões ao longo de 2023, sendo que dessas sete, apenas duas trataram sobre investigações ligadas à BIM e ao software First Mile. Mas, segundo também me explicou o presidente da comissão, mesmo durante esse processo de investigação do software, o nome do Alexandre Ramagem ainda não havia aparecido para os integrantes da comissão, porque a informação estaria correndo em sigilo de justiça. Eles pediram essas informações para o STF e para a AGU, não obtiveram resposta. Agora que eles estão com essa informação na mão, estão sem saber direito o que fazer. Tainá e Gustavo.